Em cinco segundos, rotativa sonora. A partir de agora entra no ar, o mais completo informativo de Jabuticabau em região. Rotativa sonora. Os principais fatos e acontecimentos. Prestação de serviço, espaço aberto para a comunidade. Informação local e regional e um completo noticiário policial. Você contém agora em rotativa sonora. Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto se apresenta na Concha Acústica gratuitamente. Diretor de Cultura Abel Zeviani fala ao vivo sobre o evento. Aconteceu hoje a caminhada contra o abuso sexual. A vereadora e delegada doutora Andréia comenta sobre o assunto abuso sexual. Ônibus com 46 passageiros capota na rodovia Mogi Bertioga. Sargento Pires comenta sobre o assunto. As notícias da Igreja Católica. Palavras do Papa. O valor da vida do doente brilha no sofrimento. As notícias da Polícia de Jabuticabau com Paulo Roberto. As notícias regional com Rogério Constantino. As notícias nacionais. ProUni e inscrições terminam nesta sexta-feira. E mais. Saque do PIS PASEP acaba no dia 30. Agora em Jabuticabau, 11 horas e 4 minutos. Rotativa Sonora. O maior e melhor noticiário de Jabuticabau e região. Oferecimento. Sistema Prever. Com você em todos os momentos de sua vida. Rotativa Sonora. Porque informação de verdade só aqui na Vida Nova. Liderança absoluta em jornalismo. Bom dia. No ar, Rotativa Sonora. Hoje é quinta-feira, dia 9 de junho de 2016. Apresentação, César Tomé e Matheus Alexandre. A direção geral é de César Tomé. Agora em Jabuticabau, 11 horas e 5 minutos. No início de Rotativa Sonora, as notícias da Igreja Católica. O Papa Francisco recebeu em audiência nesta quinta-feira, no Vaticano, cerca de 150 diretores das ordens dos médicos da Espanha e da América Latina. Proferindo seu discurso em espanhol, o pontífice destacou que este ano a Igreja Católica celebra o Jubileu da Misericórdia. Este encontro é uma boa ocasião para manifestar reconhecimento e gratidão a todos os profissionais da saúde, que com sua dedicação, proximidade e profissionalismo, as pessoas que padecem uma enfermidade, podem se tornar uma verdadeira personificação da misericórdia. A identidade e o compromisso do médico não se apoia somente em sua ciência e competência técnica, mas principalmente em sua atitude compassiva e misericordiosa aos que sofrem no corpo e no espírito. A compaixão é, de alguma forma, a alma da medicina. A compaixão não é lástima, é padecer com, disse ainda Francisco. Em nossa cultura tecnológica e individualista, a compaixão não sempre é bem vista. Em ocasiões, até ser a desprezada. Em nossa cultura tecnológica e individualista, a compaixão nem sempre é bem vista. Em algumas ocasiões, é desprezada porque significa submeter quem a recebe a uma humilhação. Não faltam aqueles que se escondem atrás de uma suposta compaixão para justificar e aprovar a morte de um doente. Não, a verdadeira compaixão não marginaliza ninguém, não o humilha e nem o exclui, nem muito menos considera como algo bom o seu desaparecimento. Vocês sabem muito bem que isso significaria o triunfo do egoísmo, dessa cultura do descarte que rejeita e despreza as pessoas que não atendem a determinados padrões de saúde, beleza e utilidade. Eu gosto de abençoar as mãos dos médicos como sinal de reconhecimento a esta compaixão que se torna carícia de saúde, frisou o Papa. A tradição médica cristã sempre se inspirou na parábola do bom samaritano. É um identificar-se com o amor do Filho de Deus que passou fazendo o bem e curando todos os oprimidos. Quanto bem faz a medicina pensar e sentir que a pessoa doente é nosso próximo, que é de nossa carne e sangue, e que em seu corpo dilacerado se reflete o mistério da carne do próprio Cristo. O Papa aconselhou a entender bem a recomendação de São Camilo de Leles ao tratar os doentes. Por isso, não se pode ceder à tentação funcionalista de aplicar soluções rápidas e drásticas, movidos por uma falsa compaixão ou por meros critérios de eficiência e redução de custos. Está em jogo a dignidade da vida humana, está em jogo a dignidade da vocação médica, concluiu o Papa. Rotativa sonora, meio século de audiência e credibilidade. Entrevista do dia. Agora 11 horas e 8 minutos, na próxima sexta-feira, dia 10, será de música em Jabuticabau. É, a cidade recebe a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto na Concha Acústica, lá em um clube de Jabuticabau, às 19h. O evento é gratuito e conta com o apoio da Prefeitura de Jabuticabau, por meio do Departamento de Cultura, também do Sindicato do Comércio Varejista, e o oferecimento é do Sesc Ribeirão Preto. A direção artística é de parcial módulo e o maestro adjunto é Reginaldo Nascimento. Presente em nossos estúdios, ao vivo, o diretor de Cultura, Abel Zeviani. Abel, bom dia. Bom dia, Matheus. Bom dia, Carlinhos Santiago. Sonzão, Tomé Sonzão, aqui com a gente nesta manhã gostosa do outono brasileiro. Abel, amanhã, a partir das 19h, música, música de qualidade, qualidade de som, qualidade para refletir bastante. E eu queria que você falasse um pouco da vinda da orquestra aqui para Jabuticabau. Sim, está marcado na programação 19h, que é a abertura dos portões. Na realidade, o concerto começará às 20h. Correto. Às 21h30, termina. São 10 músicas. Uma hora e meia de apresentação. Uma hora e meia e média. São músicas, algumas até 7, 8 minutos, que as músicas clássicas eruditas não são tão rápidas como as músicas comerciais, né? Perfeito. Da linha pop rock, sertanejo, axé, etc. São músicas diferentes, compostas para apresentações em teatros, em teatros de arena abertos, como é a nossa concha acústica. Nós conseguimos, através do Sesc Ribeirão Preto, um patrocínio para a vinda da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto também, para Jabuticabau, depois de 10 anos. A última vez que eles vieram aqui foi na Mascana, em 2006, no projeto que se chamava Juventude Tem Concerto. Concerto com C mesmo, não Concerto com S, era até um trocadilho legal, um programa da Telefônica na época, que patrocinou a Sinfônica de Ribeirão Preto por 3 anos. E agora o Sesc está dando esse apoio financeiro para a Sinfônica, que eles também não estão passando por um momento bom, financeiramente falando. E o Sesc, com recursos para tanto, está patrocinando a orquestra. Ela fará duas apresentações fora de Ribeirão Preto, em Sertãozinho e aqui. Nós conseguimos um concerto erudito de alto nível técnico, do mais alto nível da música, que é a banda sinfônica, ou a orquestra sinfônica, ou a orquestra filarmônica. Cada região do mundo tem um nome. E a Sinfônica de Ribeirão estará aqui amanhã com 45 músicos em média, mais o maestro e o maestro junto, para fazer um grande concerto ao vivo na nossa concha acústica, que é um palco ideal para esse tipo de apresentação, música erudita. O Abel, se pensou em algum fundo no sentido de aproveitar a vinda para, de repente, agariar alguma coisa para alguma entidade, alguma coisa nesse sentido? Tem algum tipo de cobrança na portaria? Vamos deixar isso explicado aqui para o nosso ouvinte. Pensamos, mas o SESC não autoriza. Como é um evento oferecido pelo SESC, o SESC sempre prima por ter portões abertos, em todas as suas apresentações. É regimento. Então, nenhum problema. Nós pensamos até em leite, no momento desse de inverno, agasalhos, mas existem campanhas paralelas para tanto. Nesse momento, não. O ingresso é gratuito, acesso livre, não tem necessidade de retirar ingressos antecipados. Não há essa possibilidade. O SESC também não trabalha com isso. São portões abertos em todos os seus eventos. Então, reconvido novamente a nossa população todos amanhã à noite. Vamos lembrar que a gente fala aqui também para a nossa micro região e queria reforçar isso. Os portões são abertos, então não tem necessidade de ligar em nenhum lugar e deixar recomendado, agendado, nada. Nada, nada. Simples, chegou, entrou. Temos mil e cem lugares na concha acústica, confortavelmente sentadas mil lugares, né, a verão. E todos os presentes que estarão lá amanhã serão recepcionados pelas lindas garotas da linha de frente da banda musical Cher Music e da banda musical São Luís, que estarão lá uniformizadas com um jogo de bandeiras para recepcionar. Inclusive trazeram o maestro acompanhando, né, com uma das balizas, desde os camarins até o posicionamento de fronte e orquestra no meio do grande palco. Praticamente é o maior palco artístico do interior paulista. Tem 522 metros quadrados o palco da concha acústica. É gigante. É um teatro de arena de nível de grandes capitais. Abel, aproveitando a sua presença aqui, a gente volta já para reforçar esse convite. Qual é a maior dificuldade hoje que você vê como responsável pela cultura em Jabuticabau? Nós temos uma estrutura, mesmo com todas as dificuldades, nós temos uma estrutura que atende os anseios da população. Onde você vê, o que a gente sente, às vezes até comentando com algumas pessoas, e não somente na questão da cultura, mas nós estamos aqui nesse caso falando da mesma, Onde você sente essa dificuldade de atrair o público? A gente percebe como uma coisa de qualidade, às vezes vem para a cidade e o público é pequeno. É a falta de cultura nesse sentido? É a falta de massificar esses eventos para que crie esse hábito na cidade? Temos em Jabuticabau sete equipamentos culturais. É uma das cidades admiradas em toda a nossa região, nos cursos que nós fazemos. Todos admiram o Jabuticabau pelo seu passado histórico, pelo que se passou aqui, em relação às bandas musicais, às orquestras, a cidade que mais teve pianos no interior do estado de São Paulo. O público realmente vem ao encontro dos acontecimentos culturais. Nós não podemos negar. O Circuito Sesc de Artes foi o maior público em toda a região norte do estado de São Paulo. Foi aqui, em média de 2.500 pessoas. Tivemos cinco cidades maiores que a nossa e que não tiveram um público de 500 pessoas. Aqui houve no Circuito Sesc 2.500. Claro que se os equipamentos culturais nossos estivessem já em ordem, no sentido de finalização de reforma, a Pinacoteca em reforma interna, a Biblioteca entrar em reforma, o Cine Municipal terminando a reforma. Então a gente está privado de alguns locais exclusivos da cultura a nível municipal para apresentações. Eu estou perdendo o médio de 30 peças de teatro nesse ano, ou mais, infantis inclusive, porque o Cine Municipal está em reforma. E não tem como trazê-los em outro local. A própria Sinfônica lá seria um local mais adequado, numa época de frio, em relação a um plano B. E não tem como. O plano B, se houver chuva amanhã na concha acústica, a Sinfônica estará automaticamente transferida para a Escola de Arte. Mas a cidade tem um fundo cultural muito bom, um teor cultural bom, um passado histórico muito forte. O lastro cultural de Jabuticabau é incontestável. As pessoas de fora admiram a cidade por isso. E na realidade a gente precisaria um pouco mais, mas a gente está fazendo o possível dentro do momento. Perfeito. Foi bom você tocar no assunto aí, é importantíssimo. Se houver chuva... Sim. A possibilidade de chuva é mínima. É 1% pela meteorologia. Mas se acontecer... Se acontecer, a Sinfônica não se apresenta nem com um pingo d'água. Perfeito. A tarde eles definem, em torno de 4 ou 17 horas, estarão montando todo o instrumental. E não precisa de som na concha acústica. Até isso o SESC economizou, porque a acústica é perfeita. Eles já vieram aqui. A equipe técnica da Sinfônica veio aqui a semana passada, na quinta-feira, em três pessoas. Fizeram o teste sensacional. Eles falaram, local acústico perfeito. Maravilha. Aprovada, nota 10. E não precisa nem de som. Só o microfone para o locutor e para o mestre de cerimônias. Maravilha. Mas vamos lá. Eu queria que você reforçasse o seguinte. Se acontecer, para o nosso ouvinte ter essa informação, o evento acontece, só que aí será na escola de arte. Exatamente. Na escola de arte, no Salão Nobre, lá no primeiro andar, nós temos espaço para 300 pessoas. Não poderíamos colocar mais. Na concha acústica, temos espaço para mil. Claro que se chover também, muitas pessoas não saem de casa. Exato. Então, é o único local que nós achamos. Sim. A própria orquestra e o SESC exigiram o plano B. Eles trabalham com segurança, em todos os sentidos. Abel, então vamos reforçar. Amanhã, Jabuticabal recebendo a Sinfônica de Ribeirão Preto, a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto. Os portões abertos a partir das 19 horas. O evento programado para começar às 20 horas. É isso. Exatamente. É um concerto erudito do mais alto nível, gente. No programa tem Bizet, Beethoven, Berlioz, Cachaturian, Esmetana, Joaquim Noroncini, um grande compositor italiano, Lira Anderson, compositor canadense, Astoro Piazzolla, depois de Carlos Gardel, o maior artista do tango da Argentina, e duas músicas fechando com Strauss. Não precisa dizer mais nada, né, gente. E terá mais uma música de reserva para o fim, em homenagem à cidade. Então serão 11 peças artísticas do mais alto nível pela Sinfônica de Ribeirão Preto amanhã, gratuito na Concha, a partir das 8 da noite. Muito bem. Está aí. Recebemos aqui, nos estúdios da Rádio Vida Nova, o diretor de cultura, Abel Ziviani, falando desse evento que acontece amanhã aqui na cidade, na Concha Acústica. É a vinda da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto. Vale a pena, gente. Muito bonito. Realmente vale a pena ver algo diferente de tão boa qualidade. Abel, obrigado pela presença. Eu que agradeço novamente a oportunidade aqui na nossa querida PRG4 Rádio Vida Nova hoje. Muito bem. Agora 11 horas e 17 minutos. Vamos a um rápido intervalo, chamar aquelas empresas que realmente acreditam no potencial publicitário da Rádio Vida Nova, empresas que têm compromisso com você, munícipe de Jabuticabau. 11 horas e 18 minutos, mudando-nos aqui o relógio. Um breve intervalo, nós voltamos já. Você está acompanhando pelos 1210 KHz da Vida Nova Rotativa Sonora, os principais fatos de Jabuticabau e região. A sua melhor sintonia, Rádio Vida Nova. Loja Sonzão sempre inovando. Agora conta com o departamento de roupas Gé e Má Moda Feminina. Arrase no look e fique sempre na moda. Lindos vestidos, calças, blusas, bores, crópedes, bolsas e acessórios. Crediário facilitado. Faça uma visita e comprove. Loja Sonzão Gé e Má Moda Feminina. Rua Rui Barbosa, 629 no centro. Com o telefone 3203-9008. Agora só pechinchar não basta. É preciso comprar o melhor, pagar menos e ter produto que durar mais. A Certeza garante tudo isso pra você. Na Certeza calça jeans masculina, só 37,90. Na Certeza blusas para a senhora, apenas 34,90. Na Certeza blusa segunda pele, apenas 29,90. Tá frio? A Certeza tá quente nas oportunidades de inverno. Cobertores, edredons, mantas, jaquetas, blusas de moletons. Com preços e facilidades incríveis de pagamentos em parcelas de até 19,90. As lojas Certeza não deixam o frio entrar. E facilita tudo no crediário em até 5 pagamentos sem juros. Vai nas lojas Certeza, corre lá! Quinta Barato Sabe em Ago. Quinta é dia de carne e companhia no Sabe em Ago. Nesta quinta, ofertas diferentes em carnes bovinas, suínas, aves, peixes e muito mais. Quinta Barato Sabe em Ago. Confira! Capa do Coxa Mola e Fribo e Pé Cinteira, a vaca, o quilo 11,90. Presunto cozido resendo, o quilo 13,10. Filete polaca do Alasco, o quilo 14,90. Ponto de peito sem osso, o quilo 13,55. Quinta Barato Sabe em Ago. Quinta é o dia! Aproveite! Rádio Vida Nova. Supermercados Cojiba oferece pra você os melhores produtos e ofertas. Padaria, açougue e com o melhor hortifruti direto do produtor. E segunda e terça-feira tem o especial hortifruti de quarta a sábado, ofertas especiais. Supermercados Cojiba, restaurante com a melhor comida da cidade. Venha saborear os diversos tipos de pratos com qualidade e ótimo preço. Todos os dias, de segunda a sábado, no horário das 11 às 14 horas. Lembrando que o Supermercados Cojiba faz entregas a domicílio. Supermercados Cojiba, dois endereços em Jaboticabau. Avenida da Saudade, 336, bairro X, telefone 3203-1723. E rua, professor Valdir Pedro Morano, número 750, bairro Industrial, telefone 3209-4028. E atenção, clientes! Supermercados Cojiba, aberto até às 21 horas. Segurança e garantia só na Eletrofio. A loja mais completa igual você nunca viu. Desde o básico até o acabamento. Tudo em materiais elétricos. Na fazenda, no sítio, na empresa ou em casa. Eletrofio, a qualidade que ilumina. Telefone 3209-3070. Eletrofio. Agora, na Rádio Vida Nova, nota de falecimento. Faleceu aos 81 anos, Américo Severino da Silva. Filho do Sr. Raimundo Severino da Silva e Sra. Ana Rosa Moitinho. Deixe a viúva Sra. Maria de Lourdes da Silva. O sepultamento será realizado hoje, às 17 horas, saindo do velório municipal de Itacoaritinga, seguindo para o cemitério municipal de Itacoaritinga. Faleceu também, aos 91 anos, Maria Ferreira Penariol. Filha do Sr. Sebastião Alexandre Ferreira e Sra. Carolina Mambuco. Era viúvo do Sr. Ângelo Penariol. Deixa o filho Pedro e também Zenaide. O sepultamento será realizado hoje, às 15 horas, saindo do féretro do complexo funerário Terra Nossa, novo velório do Prever, que fica na Avenida 15 de novembro, número 1920, via de acesso João Honório Cardoso, seguindo para o cemitério municipal local. Noticiamos o falecimento de Maria Ferreira Penariol, de 91 anos, e também de Américo Severino da Silva, de 81 anos, conforme o comunicado da funerária Santa Isabel. Rádio Vida Nova. O superfeirão de portas e venezianas a teto materiais para construção já começou. Não deixe para a última hora. Venezianas, portas e vitrôs com os menores preços. É isso mesmo que você ouviu. Na teto, materiais para construção venezianas. Portas e vitrôs das melhores marcas com preços de arrasar. Não perca esta oportunidade. Quem compara, compra a teto. Sensacional. Festa em louvor a São João Batista, no barracão de festas de Córrego Rico, nos dias onze, dezoito, vinte e três e vinte e cinco, às vinte horas. Grandiosa quermesse com leilões de prendas e assados, barracas de frango e leitoa, frango a passarinho, espetinhos, pastel, batata curtida, quipe recheado e bebidas. Show ao vivo, todas as noites. Você é o nosso convidado especial. E no dia vinte e três, a tradicional passagem da fogueira. Você não pode perder. A festa em louvor a São João Batista, no barracão de festas de Córrego Rico. Você é o nosso convidado especial. O Complexo Funerário Terra Nossa está pronto e em funcionamento. O Prevê Jogote Cabal dá continuidade à sua história de respeito e solidariedade a todos que, em um momento de dor e perda, precisam de cuidados e consolo. Conheça, visite e confie que o Prevê está com você e sua família em todos os momentos da sua vida. Informações sobre o Complexo Funerário Terra Nossa, pelo 3209-9500, no escritório da Avenida Bento Vieira, 194 ou no site prevêjaboticabal.com.br. Viver, Sistema Prevê, Rádio Vida Nova. A Unimed Jaboticabal informa. Se a data de vencimento do pagamento do seu plano de saúde está chegando e você ainda não recebeu o boleto, é só entrar no site da Unimed e retirar a segunda via. É simples e fácil. Basta acessar www.unimedjaboticabal.coop.br. Informações, ligue 3209-2433. Ou vá até a sede administrativa da Unimed, na Avenida Carlos Berchere, 777. Evite atrasos, mantenha seu plano de saúde em dia. Unimed, esse é o plano. Quinta barato, Savenhago. Quinta é dia de carne e companhia no Savenhago. Nesta quinta, ofertas diferentes em carnes bovinas, suínas, aves, peixes e muito mais. Quinta barato, Savenhago. Confira! Capa do Cochamol e Fribo e Pé Cinteira, vaco, quilo onze e noventa. Presunto cozido resendo, quilo treze e dez. Filé de polaca do Alasco, quilo quatorze e noventa. Ponto de peito sem osso, quilo treze e cinquenta e cinco. Quinta barato, Savenhago. Quinta é o dia, aproveite. Vinte e quatro horas no ar. Rádio Vida Nova. Voltamos a apresentar Rotativa Sonora. Agora onze horas e vinte e cinco minutos. Aconteceu hoje pela manhã a caminhada em apoio ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. A caminhada foi uma iniciativa da Rede Social de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente de Jabuticabau, por meio do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, o Concriaja, e também do Conselho Tutelar. A caminhada saiu do Ginásio Municipal de Esportes, Alberto Botino, às oito e trinta. A chegada foi na Praça, nove de julho. Maria Aparecida Quioda Marques falou sobre a caminhada. Por telefone, a reportagem é de Paulo Roberto. Bom dia, ouvinte da Rádio Vida Nova. É um prazer que me dirijo a vocês, cumprimentando toda a população. E realmente falando um pouco disso que é essa manifestação, essa mobilização na tentativa de sensibilizar a população de modo geral para esse tema tão importante que é combater a exploração e o abuso sexual contra a criança e adolescente. Embora a gente sempre ache que não acontece, acontece muito em Jabuticabau, como acontece no resto do país. Nós tivemos agora o caso do Rio de Janeiro, que sensibilizou, mobilizou todo o país. Mas isso não é só quando aparece na mídia. Ele acontece diariamente, cotidianamente dentro dos lares. É um crime difícil de ser combatido, porque ele acontece na calada da noite, no silêncio dos lares. Familiares, amigos têm dificuldade de estar denunciando, de estar revelando isso. Muitas vezes a pessoa que é o agressor, ele é uma pessoa que é vizinho, ele é uma pessoa próxima da família, próxima daquela vítima. Pode ser o tio, o parente, o irmão, o pai. Então, isso daí acontece de uma forma silenciosa, onde as pessoas têm medo de denunciar. Então, eu costumo dizer que poucas coisas funcionam nesse país, mas o Disque Sem funciona. Ele realmente é um serviço disponibilizado de qualquer ponto desse país. Você pode ligar 100, cá em Brasília, imediatamente a sua denúncia é acolhida e volta para o local de origem, para ser averiguado. Então, sendo que essa identidade da pessoa vai ser preservada. Então, não tenham medo, não tenham medo. Realmente, podem denunciar, aconteça o que acontecer, você não vai ser revelado, não vai ter sua identidade revelada. Então, assim, acontece hoje, que afinal de contas hoje, que era para ter acontecido já durante o mês de maio, nós remarcamos três vezes essa caminhada. É porque o dia é de 18 de maio. Isso, 18 de maio. Lembrando, né, que é por que é 18 de maio, por conta do crime Araceli, né, que há 73, né, foi, aconteceu na Vitória, Espírito Santo. Até hoje não foi, não foi elucidado, as pessoas envolvidas não foram punidas. E, em razão disso, né, foi, nesse dia se comemora, né, uma homenagem que nós fazemos a Araceli e fazemos a todas as crianças vitimizadas por crime nesse país, né. Então, hoje, 18 de maio, é o grito dessas crianças que, no silêncio dos lares, são violentadas e são exploradas. A vereadora e doutora Andréia Delegada comenta sobre o assunto de abuso sexual. A reportagem é de César Tomé. Olá, muito bom dia, queridos áudio ouvintes, a nossa equipe, Geisa Carla, Matheus Alexandre, Carlinho Santiago, extensivo a todos que nos acompanham nesse momento sagrado. Estamos mantendo contato nesse momento com a delegada e também vereadora, doutora Andréia. Doutora Andréia, bom dia, é um prazer recebê-la aqui em Rotativa Sonora. Bom dia, César, é uma satisfação estar com vocês aqui na Rotativa, uma satisfação em falar com seus ouvintes. Uma determinada situação em que eu tive que ir para a delegacia para verificar se eu ia autuar ou não uma pessoa em flagrante por conta de um crime de violência sexual que teria praticado contra uma criança, se não me engano, acho que a menininha tinha uns 7 anos. E aí, nesses casos de crimes sexuais, é muito difícil a gente, enquanto delegado de polícia, a gente... A não ser que você realmente pegue a pessoa ali no ato, chegou uma pessoa de supetão e pegou a pessoa no ato. Não, teve a testemunha. Eu vi ele cometendo esse crime. Agora, quando fica assim, a palavra da vítima, por mais que nós, enquanto profissionais, temos que dar uma credibilidade maior quando essa palavra é bastante coerente, bastante firme, também às vezes tem só a palavra da vítima e a palavra do agressor. E no caso do flagrante, é quando você tem que analisar de pronto, você está mexendo. Eu acho que duas coisas são primordiais na vida. Primeiro, a vida. Sem ela, acabou. Se não é mais nada, acabou. E segundo, é a liberdade. Então, a gente tem que ter consciência disso. Nós, principalmente enquanto delegado de polícia, a gente tem que ter consciência que a gente vai mexer com a liberdade de um ser humano. Então, é muito sério, porque a gente não pode... É óbvio que eu cometo muita injustiça, é óbvio que eu não faço tudo certo na minha vida, eu tenho os meus defeitos. Mas eu sempre peço para que Deus me conduza e me ilumine, para que eu não seja injusta. Porque tem, às vezes, você não sabe, você não está participando, você não sabe o que passa na cabeça de um, o que passa na cabeça do outro. Até porque você está analisando informações. Justamente. E aí, nessa situação, em um flagrante, você tem que analisar de plano. E de plano, você tem que decidir se você vai prender aquela pessoa ou não. E aí, eu conversei com essa criança. Primeiro, eu fui conversar com a criança, ela me falou... Não chegou a ter o ato sexual conjunção carnal, mas teve os atos libidinosos, que atualmente é considerado também como estupro. E aí, eu conversei com a criança e eu percebi, assim, gente, essa menina, do jeito que ela está me contando, ela não está mentindo. Eu acho que foi isso mesmo que aconteceu. E não sei porque, aí eu fui... O cara estava detido, assim, numa celinha ali da delegacia, e eu fui conversar com ele, assim, do caminho, assim, da saída da menina até alguns passos, assim, para conversar com ele. Eu pedi muito, assim, para que o Espírito Santo me iluminasse e que eu fizesse a coisa certa ali, para que eu não praticasse nenhuma injustiça. E isso, assim, eu não tenho nem, não sei nem como agradecer, porque eu tenho certeza que foi ele que iluminou e que iluminou até para que aquela pessoa realmente falasse o que aconteceu. Porque na hora que eu perguntei para ele o que foi que aconteceu, ele virou para mim de pronto e falou assim, não, doutor, eu realmente fiz coisa errada. Aí, eu, assim, enquanto profissional, eu fico tranquila porque eu falei assim, não, esse eu vou prender porque ele realmente praticou o ato. Eu não ia ficar naquela dúvida, nossa, meu Deus, eu não prendi, será que ele cometeu e eu deixei o cara solto? Ou eu prendi e o cara não fez? Eu estou cometendo uma injustiça? A gente fica, às vezes, quando, né, nesses casos de crimes sexuais. Então, assim, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que me iluminou, que fez com que a gente tivesse aquela sabedoria que a gente colocou agora, que são um dos dons, né, do Espírito Santo, da providência dele. Então, é muito bom, como você colocou, a gente também está do outro lado, né, a gente está mais próximo, a gente pedir, a gente sempre tem cada vez, por mais que a gente esteja próximo, a gente sempre tem que estar procurando mais, tentando melhorar mais. Eu tenho milhões de defeitos ainda, não posso colocar que não sou santo, temos muitos pecados ainda, mas graças a Deus a gente tenta ir condornando e corrigindo, né, é isso que eu penso. E quando a gente dá essa passagem, é importante, eu criei um hábito, eu que me envolvo, como você também se envolve em bastantes situações, eu criei um hábito de olhar nas pessoas, porque todos nós temos, você disse que tem milhões, eu tenho bilhões. Todos nós temos as nossas dificuldades, os nossos defeitos, mas quando a gente começa a olhar no nosso semelhante, ver as qualidades dele, e a gente começa a transmitir as nossas qualidades, a gente caminha melhor. E eu acho que é importante isso, aproveitando a oportunidade, nós estamos aí com esse caso de estupro que aconteceu no Rio de Janeiro, e tem o outro lado da moeda também, que é, de repente, as pessoas têm que entender o que eu vou dizer aqui, de repente, existem situações, e não estou generalizando nunca, nem para nenhum lado, nem para o outro, mas mulheres também que usam de uma arte manha, às vezes até para trazer companheiro ou penalizar um companheiro. Justamente. Isso acontece também. Muito, muito, e é por isso que eu falo para você que é muito difícil esses casos de crimes sexuais, porque, por exemplo, vamos colocar a situação de um casal, que está se separando e tem uma filha, mulher, certo? Correto. Aí, às vezes, a mãe começa a colocar na cabeça da criança, olha, fala que teu pai fez isso, fala que teu pai fez aquilo, fala que teu pai fez aquilo, você entendeu? Então, a criança vai à delegacia e fala uma situação, e aí, depois, o cara pega e fala outra. E, então, a gente tem que analisar com muito cuidado, com muita sabedoria, e pedir mesmo que o Espírito Santo nos conduza, principalmente eu, enquanto profissional, enquanto delegado de polícia, para que eu possa conseguir chegar à verdade real, que é a busca do direito penal, para que se aquela pessoa realmente cometeu aquele crime, eu tenho que ser imparcial, né? Se ela cometeu, ela tem que ser responsabilizada. Se não cometeu, eu não posso colocar uma pessoa inocente na cadeia. Eu tenho que ter esse discernimento, né? Então, tem casos que você colocou que a mulher, para poder prejudicar aquele marido que não quer, aquela briga que eles estavam vivendo, aquele ambiente de hostilidade, depois a separação, para tentar prejudicar, acaba jogando um crime, e é um crime, é muito grave, né? Para a gente imputar a uma pessoa, principalmente a pessoa que não fez. A pessoa que fez tem que ter, não tem nem dúvida, né? Não tem desculpa. Mas e quem não fez? Então, é muito difícil. É diferente você cometer um crime, você chegar e você bater, você dar um murro, você... Todas as formas de violência são violência, são crimes, né? Mas no caso de crime sexual, a pena é mais alta. Então, a gente tem que ter esse discernimento de pensar e realmente que cumpra aquilo que ele fez, né? Se ele fez, mas a pessoa tem que ter feito, não a pessoa ser penalizada por uma coisa que ela não fez. Andréia, eu gosto muito de conversar, principalmente na matéria de direito, e conversando às vezes, né? Na época, o doutor Alamar, o doutor Mentor e outros tantos, né? Que participam aqui do programa, e o Mentor passava algumas situações, e eu li muito sobre isso também, na psicologia forense. Vamos deixar sempre, não existe nada 100% para um lado e nada 100% para o outro. Sempre lembrando que tem gente boa e gente ruim em todo lugar. Mas, principalmente, uma mulher que quando coloca um homem, que não é o pai da criança, então ela vem para um segundo casamento. Na psicologia forense, o homem, não estou generalizando, hein, gente? Vamos entender as coisas aqui. Porque ele vê naquela criança, ou naquela menina, ele vê uma mulher. Ele não vê o afeto paterno. Então, por isso que os índices e reincindência nisso são muito maiores. Então, as mulheres têm que ter esse entendimento. Muito, César, muito. Eu sempre coloco, quando a gente vai dar palestras, né? Nas escolas, nas igrejas, né? Que às vezes a gente é convidada, que principalmente a mulher, ela que é mãe, ela também que é mulher, que ela sabe, assim, a dor, dor na alma mesmo, né? Não que você sofrer um crime dessa magnitude, né? Porque você, pensa bem, você ser violentada sexualmente, pra mim, acho que não tem coisa pior. Porque pode acontecer, perder um filho, que a gente perdeu. Eu acho que é uma marca eterna, né? Nossa senhora, não tenho o que falar. Então, e é estatisticamente comprovado que, nos casos de crimes sexuais, as vítimas, né, são molestadas justamente por pessoas em que ela tem um certo convívio. O pessoal tem mania de falar que é padre, que é pastor, que é... mentira. É óbvio que tem. Tem as exceções. Tem as exceções que cometem. Tem os crimes de estupro que acontecem na rua, que a mulher passa e ela pega e leva, que nem por causa, por exemplo, dessa menina que aconteceu no Rio de Janeiro. Ela foi deixada no local, ela estava completamente dopada e ela foi violentada. Mas a maioria dos casos são cometidos por pessoas em que ela tem... a vítima tem confiança e ela tem aquela intimidade, aquela afetividade, né? E no caso de padrasto, quantos e quantos e quantos casos até aqui em Jabuticabau, a gente já não atendeu, infelizmente, né? E quantos ainda, meu Deus, que deve estar acontecendo e que estão escondidos, que a vítima não tem coragem, que às vezes a mulher não tem coragem, que ela não quer perder aquele homem dela. Muitas vezes acontece isso, viu? É verdade. Não adianta a gente querer colocar panos quentes aqui, que é muito... Ah, só porque é a mãe... Não, tem mães e mães. Muitas mães sabem o que acontece e não tomam providência. E não tomam providência. Ela é conivente tanto quanto ele. Ela tem que ser responsabilizada tanto quanto aquele agressor, né? É óbvio que a maioria... A maioria tem aquela... É a maternidade mesmo, aquele amor incondicional que ela morre pelo filho, né? Mas, infelizmente, a gente tem caso. O primeiro caso de estupro que eu peguei em Jabuticabal, a mãe sabia. Quem foi denunciar? Quem levou a menina? A menina já estava com seis meses. Eu falo que é a minha... Hoje, essa menina, eu vejo ela... Eu gosto tanto de abraçar ela, já é uma mulher formada, já... E eu vejo que ela lutou, que ela venceu, sabe? Essa menina. A menina estava grávida já de seis meses. Então, pra você ver como que é difícil. A mãe tinha conhecimento. Inclusive, a mãe... Na época, a gente também pediu prisão da mãe e a mãe foi responsabilizada. O cara foi condenado, salvo engano, acho que é 25, 27 anos, e a mãe foi condenada a 15. Depois, parece que ela recorreu, não sei como que ficou. Mas a mãe também foi responsabilizada. Quem levou essa menina foi a madrinha. Que a menina contou pra madrinha, a madrinha levou na delegacia. Então, eu vou deixar, assim, um recado. Particularmente como mulher, principalmente como mulher, e também como delegada de polícia, como profissional. Você, que é mãe, preste atenção da pessoa que você coloca dentro da sua casa. Às vezes, como você colocou logo aqui no começo agora, o homem chega... A gente não está generalizando, falando que todo homem vai fazer isso. Só porque é o meu marido, como não deu certo com o meu marido, eu vou colocar outro, esse daí já vai violentar a minha filha. Não, não é isso. Mas, a maioria dos casos em que tem... a mulher tem um outro relacionamento, essa pessoa pode vir a cometer algum abuso com aquela criança, com aquela adolescente. E mais, hein, César? Às vezes a gente pensa que é só a criança, a adolescente e a mulher vítima. Não, tem muitos meninos, muitos meninos violentados também. Bem, fica aí a dica, né? Fica aí a dica. Eu espero que a pessoa... E outra coisa, assim, importantíssima, importantíssima para a gente colocar para os seus ouvintes, se você perceber qualquer coisa, não deixe de denunciar. Converse, converse com essa criança. Essa criança, ela demonstra, ela pode não falar, mas ela demonstra. Ela demonstra, assim, o comportamento dela. Às vezes, ela fica quieta, quando a criança já era muito extrovertida, ela fica muito calada, muito agressiva, muito falante. Então, qualquer mudança de comportamento do seu filho, principalmente da sua filha, preste atenção, vai conversando com calma e procure, não deixe de denunciar, porque essa pessoa, uma pessoa que comete tamanha atrocidade, ela tem que ser responsabilizada. A gente não pode comungar e aceitar uma situação como esta. O professor tem que prestar atenção no comportamento. Perfeito. Às vezes, a mãe, é óbvio, né? Os parentes, os vizinhos, às vezes, em uma comunidade, em uma pastoral, que percebe, uma pastoral da criança, por exemplo, que percebe aquele comportamento da criança que mudou. A gente teve casos, por exemplo, que era de uma criança que frequentava muito uma igreja evangélica. E quem que percebeu? Aquelas pessoas que ajudam o pastor, os missionários, acho que é que eles chamam os obreiros, que eles falam, né? Eu não sei direito. Mas elas que perceberam, e era pai, elas perceberam, assim, o comportamento do pai com a filha. Elas notaram que tinha alguma coisa errada ali. E tadinha, nesse caso, a mãe era muito simples, muito simples, não percebia. As crianças moraram muito tempo no sítio, depois, quando vieram para a cidade, que elas começaram a frequentar essa igreja, que eles perceberam. Então, elas foram procurar, foram essas obreiras, junto com o pastor, foram procurar a delegacia. A gente chamou, conversou com a criança, tudo. E você vê, na época, que essa menina tinha 12 anos de idade, e ela já tinha uma irmã de 18 anos. Tinha sofrido. que tinha sofrido o mesmo abuso. Então, ele praticou primeiro com a mais velha, depois estava praticando com essa, e tinha mais uma de 10, que certamente ele iria praticar com a de 10 também. Muito bem, querido rádio ouvinte, recebemos aqui nos estúdios da Rádio Vida Nova, doutora Andréia, vereadora delegada, também participando conosco aqui, tratando desse tema, de muita reflexão para você, querido rádio ouvinte. Andréia, obrigado pela sua presença, sempre um prazer recebê-la aqui nos estúdios da Rádio Vida Nova. Mais uma vez, eu que agradeço o convite, a participação com vocês, e deixar um grande abraço a todos os seus ouvintes, um ótimo bom dia. Fiquem todos com Deus. A história passa por aqui. Rotativa Sonora, meio século de informação. Agora 11 horas e 43 minutos, Rotativa Sonora vai a mais um intervalo comercial. Você está acompanhando Rotativa Sonora. Sensacional. Festa em louvor a São João Batista, no barracão de festas de Córrego Rico, nos dias 11, 18, 23 e 25, às 20 horas. Grandiosa quermesse, com leilões de prendas e assados, barracas de frango e leitoa, frango a passarinho, espetinhos, pastel, batata curtida, quibe recheado e bebidas. Show ao vivo, todas as noites. Você é o nosso convidado especial. E no dia 23, a tradicional passagem da fogueira. Você não pode perder a festa em louvor a São João Batista, no barracão de festas de Córrego Rico. Você é o nosso convidado especial. Loja Sonzão sempre inovando. Agora conta com o departamento de roupas Gé e Má Moda Feminina. Arrase no look e fique sempre na moda. Lindos vestidos, calças, blusas, bores, trópides, bolsas e acessórios. Crediário facilitado. Faça uma visita e comprove. Loja Sonzão Gé e Má Moda Feminina. Rua Rui Barbosa, seiscentos e vinte e nove no centro. Com telefone, três dois zero três noventa zero oito. Festa Junina, típica japonesa. Nos dias dez e onze de junho, sexta e sábado, a partir das dezenove horas, na Nipo. Comidas típicas em japonesa. Estacionamento grátis, leilão e show ao vivo com Débora e Ronaldo. Reservas de mesas no três dois zero dois dois sete sete três três dois zero dois quatro sete nove zero nove 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 dois zero três meia oito cinco quatro nove 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 sete zero nove três cinco oito nove. O presidente Beto Arick convida a todos para prestigiar a festa. Diariamente na Vida Nova, você acompanha a Rotativa Sonora, o maior e melhor noticiário do Rádio Regional. os principais fatos que acontecem em Jaboticabal, no Brasil e no mundo. Rotativa Sonora, porque informação de verdade é aqui na Vida Nova. Liderança absoluta em jornalismo. Façam a escolha de futuro. Fatec. Faculdade gratuita para formar você, um profissional com alto potencial no mercado. A Fatec Nilo de Stéfano de Jaboticabal oferece os cursos gratuitos em gestão empresarial à distância e biocombustíveis. Vestibular segundo semestre de dois mil e dezesseis. Inscreva-se até nove de junho. www.vestibularfatec.com.br Apoio a se haja. A Unimed Jaboticabal informa. Se a data de vencimento do pagamento do seu plano de saúde está chegando e você ainda não recebeu o boleto, é só entrar no site da Unimed e retirar a segunda via. É simples e fácil. Basta acessar www.unimedjaboticabal.coop.br Informações ligue 3209-2433 ou vá até a sede administrativa da Unimed na Avenida Carlos Berquere. 777. Evite atrasos. Mantenha seu plano de saúde em dia. Unimed. Esse é o plano. O Complexo Funerário Terra Nossa está pronto e em funcionamento. O Prevê Jaboticabal dá continuidade à sua história de respeito e solidariedade a todos que em um momento de dor e perda precisam de cuidados e consolo. Conheça, visite e confie que o Prevê está com você e sua família em todos os momentos da sua vida. Informações sobre o Complexo Funerário Terra Nossa pelo 3209-9500 no escritório da Avenida Bento Vieira 194 ou no site www.prevjaboticabal.com.br Prevê, sistema Prevê, Rádio Vida Nova Na hora de fazer as suas compras, procure os melhores preços, qualidade e bom atendimento e o Supermercado de Meraldini oferece a você tudo isso e muito mais com completa sessão de açougue, padaria e hortifruti com frutas, verduras e legumes sempre fresquinhas direto do produtor para a sua mesa e aceita todos os tipos de cartões Supermercado de Meraldini na Avenida Giradentes mil quatrocentos e setenta e quatro telefone três dois zero três trinta e quatro vinte e três aberto de segunda a sábado das sete e trinta às dezenove horas faça suas compras no Supermercado de Meraldini A Rádio Vida Nova está com WhatsApp nove nove meia zero três nove dois dezenove repetindo nove nove meia zero três nove dois dezenove deixe a sua sugestão, a sua mensagem, a sua gravação é o WhatsApp da Rádio Vida Nova O Superfeirão de Portas e Venezianas a Teto Materiais para Construção já começou não deixe para a última hora Venezianas, portas e vitros com os menores preços é isso mesmo que você ouviu na Teto Materiais para Construção Venezianas portas e vitros das melhores marcas com preços de arrasar não perca esta oportunidade A Unimed Jaboticabau informa se a data de vencimento do pagamento do seu plano de saúde está chegando e você ainda não recebeu o boleto é só entrar no site da Unimed e retirar a segunda via é simples e fácil basta acessar www.unimedjaboticabau.coop.br informações ligue 3209-2433 ou vá até a sede administrativa da Unimed na Avenida Carlos Berchere setecentos e setenta e sete evite atrasos mantenha seu plano de saúde em dia Unimed, esse é o plano A sua melhor sintonia Rádio Vida Nova Voltamos a apresentar Rotativa Sonora Agora 11 horas e 49 minutos Antes de chamar a próxima notícia ouvintes ligaram aqui nos estúdios da Rádio Vida Nova dizendo que existe um cachorro morto na esquina da Avenida Duque de Caxias com a Getúlio Vargas e pedem providências Um ônibus que levava 46 pessoas capotou na rodovia Mogi Bertioga por volta das 23 horas dessa quarta-feira dia 8 no litoral de São Paulo As informações é com o sargento Pires Bom dia aos ouvintes Infelizmente durante a noite por volta de 11 horas da noite na rodovia Mogi Bertioga lá no litoral norte do nosso estado um ônibus que levava estudantes de Mogi das Cruzes é onde eles faziam faculdade para São Sebastião esse ônibus por motivos ainda a serem esclarecidos ele perdeu o controle bateu em uma pedra na descida da serra e caiu numa ribanceira de aproximadamente 3 metros aonde infelizmente 16 pessoas faleceram no local mais duas nós recebemos informação faleceram agora de manhã pelo hospital e 29 pessoas feridas então são todos jovens que cursavam a faculdade rapaziada em torno de 20 20 e poucos anos que infelizmente num trágico acidente vieram a perder a vida César viaturas da polícia militar do corpo de bombeiro do SAMU estiveram no local viaturas do DR todo o litoral norte ali São Sebastião para quem conhece ali São Sebastião ali também Mogi na divisa com São Paulo até viaturas do Guarujá estiveram no local para prestar o apoio tentar salvar o máximo de vidas esse trabalho excepcional de atendimento com o corpo de bombeiros da polícia militar realiza mas infelizmente não foi possível no local 16 pessoas já se encontravam em óbito 29 foram resgatadas foram levadas para hospitais ali na região de Mogi das Cruz e São Sebastião os corpos agora foram levados para o IML do Guarujá onde as famílias estão tendo a difícil missão de fazer o reconhecimento e a liberação desses corpos César realmente uma tragédia infelizmente uma notícia muito triste que realmente mexe com todo mundo jovens a gente supõe agora é somente uma coisa que a gente vem aleatório de repente até voltando de uma faculdade ou de uma escola eles estavam voltando César terminando a maioria fazia curso de engenharia na Universidade de Mogi das Cruz na UMC e vieram a perder a vida num acidente trágico César e o que estranha estou recebendo informação agora da Polícia da Aviária lá da da Baixada que acabaram de achar o pacote do ônibus e o ônibus estava numa velocidade de 50 km por hora no momento do acidente sendo que o máximo permitido ali na via é 60 então o ônibus estava dentro da velocidade permitida o motorista ele faleceu no acidente a pessoa que poderia ó o ônibus teve problema mecânico o que aconteceu não se sabe inclusive também esses veículos estavam em comboio né devido a noite então naquela região a Polícia da Aviária faz comboio de veículos né e se não bastasse tudo isso pra aumentar a tragédia graças a Deus que não teve mais vítima mas um caminhão também durante o atendimento por volta de duas horas da manhã César e os ouvintes um caminhão perdeu o freio e bateu numa viatura do corpo de bombeiro que estava no local fazendo socorro o pessoal fazendo o bloqueio fazendo socorro e um caminhão Mercedes na cor azul acabou perdendo o freio e bateu numa viatura do bombeiro e no guincho do DR rotativa sonora meio século de audiência e credibilidade 11 horas e 54 minutos em rotativa sonora chegando a previsão do tempo e agora o tempo e a temperatura com a chegada de uma massa de ar frio a instabilidade e a nebulosidade diminuem sobre o estado de São Paulo deixando o tempo estável com predomínio de sol e sem chuvas nesta tarde as temperaturas máximas atingem 20 graus nas regiões de Aracatuba Bauru e São Paulo e 22 graus na região de Barretos eu sou o Tiago Ferreira para o Pod Tempo Unesp toda a região ligada pela informação na rotativa sonora região em foco região em foco os principais fatos e informações de nossa região agora na rotativa sonora região em foco região em foco chegando as notícias da região com Rogério Constantino e as nacionais com Matheus Alexandre bom dia Rogério muito bem nós vamos aí com as principais ocorrências policiais da cidade da região nós vamos aí trazendo os fatos que fizeram pertinentes e eu começo com um carro roubado né que foi localizado na Washington Luiz a polícia rodoviária abordou o veículo rindo aí pela mencionada rodovia e ao realizar busca foi encontrado um revólver calibre vinte e oito com quatro munições intactas e três tocaminjas e após consulta verificou-se o que o veículo é produto de furto pela cidade de Ribeirão Preto esse daí um dos fatos aí que a gente destaca na região outro fato que a gente destaca na região que foram três pessoas aí foram presas com drogas na vicinal Pitangueiras Viradouro a polícia fez final de parada ao veículo Toyota de placas EGC quarenta e quatro sessenta e quatro que desobedeceu e aí a polícia acabou fazendo uma abordagem esse veículo escapou mas a polícia conseguiu abordá-lo e foi apreendido drogas e os três homens foram presos em flagrantes pelo crime de tráfico essa daí é uma das ocorrências que aconteceram na nossa região e ainda o fato que mais se fez aconteceu na cidade de Guaribo o fato mais relevante da região vamos dizer assim o fato aconteceu na avenida Otávio Ranjão próxima à praça da Secap naquela cidade por volta das vinte e duas horas de ontem o homem estava em um bar e segundo os populares ele estava embriagado e em dado momento após uma discussão apontou a arma para os policiais sendo baleados segundo os dois policiais que efetuaram o disparo o homem não teria obedecido a ordem para jogar a arma no chão e pôr as mãos na cabeça e por isso acabaram atirando tentando preservar a própria vida um dos policiais atirou duas vezes e o outro policial uma vez somente após o homem ter caído ao chão em que a polícia verificou se tratar de uma arma de brinquedo o homem chegou a ser socorrido levado ao hospital mas não resistiu e morreu portanto aí uma morte aí na cidade de Guariba onde o Benedito Francisco Russo ele tinha cinquenta e oito anos acabou sendo morto aí depois de um entreveiro com a polícia militar esse daí o principal fato que a gente destaca na nossa região e só pra terminar o fato aí que aconteceu envolvendo também uma pessoa aqui de Jabuticabal a polícia militar estava realizando um patrulhamento em abordagem a um táxi da cidade de Jabuticabal localizou uma pistola calibre nove milímetros e dois carregadores e vinte e três munições nenhum dos dois soube afirmar qual que era o objetivo de estarem armados esses dois o motorista e o passageiro acabaram presos em flagrantes na cidade de Monte Alto portanto taxista e um passageiro de Jabuticabal foram presos em Jabuticabal por porte de arma Mateus essas são as ocorrências que a gente traz aí de maior relevância na nossa região As notícias da sua cidade e da região a um clique Acesse agora Jornal Cidades Online ponto com ponto BR Informação com credibilidade Jornal Cidades Online ponto com ponto BR Rotativa Sonora Nacionais Chegando agora com as notícias nacionais Mais de 2 milhões de brasileiros ainda não sacaram o PIS e o PASEP O número representa 8% do total de trabalhadores que tem direito ao abono O prazo para sacar o valor vai até o próximo dia 30 Para sacar o PIS o trabalhador pode ir a qualquer agência da Caixa Econômica Federal ou Lotérica com o cartão Cidadão Já para quem é inscrito no PASEP a retirada do dinheiro será nas agências do Banco do Brasil O Ministério do Trabalho e Previdência Social continua enviando correspondências aos trabalhadores que tem direito ao PIS e o PASEP O valor do PIS é pago para trabalhadores do setor privado como uma espécie de 14º salário e o PASEP para servidores do setor público O valor é sempre equivalente a um salário mínimo hoje em 880 reais Rotativa Sonora Nacionais Termina na sexta-feira dia 10 as inscrições para o ProUni do segundo semestre de 2016 É possível se inscrever até as 11 horas e 59 minutos da noite pelo horário de Brasília Com o programa Universidade para Todos os estudantes concorrem a bolsas de estudo em faculdades particulares São mais de 125 mil bolsas em 901 instituição de ensino no país O ProUni é destinado a estudantes que ainda não tem diploma de curso superior e que cursaram ensino médio em escolas públicas ou em escola particular com bolsa integral Também podem se inscrever pessoas com deficiência e professores da rede pública de ensino É necessário ter feito as provas do Enem de 2015 tirado no mínimo 450 pontos na média das notas além de não ter tirado zero na redação Para se inscrever basta acessar o site www.mec.gov.br Matheus Alexandre para a Rádio Vida Nova Liderança Absoluta em Jornalismo Rotativa Sonora A maior audiência no jornalismo regional Reportagem policial Vida Nova Informação na Hora do Fato Rotativa Sonora traz agora as notícias da polícia da nossa cidade com o repórter Paulo Roberto Logo na sequência tem para você Bola no Barbante trazendo as notícias do esporte com Matheus Alexandre Vamos ficando por aqui para voltar amanhã a partir das 11 horas com Rotativa Sonora Uma boa tarde Matheus E hoje Paulo Roberto ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Vida Nova Paulo Roberto Bom dia Bom dia Dona Vilma que está ali na porta César Tomé e todos os ouvintes de Rotativa Sonora o melhor e mais completo e informativo do Rádio Regional Pois é No plantão policial que começou às 6 horas da tarde de ontem e veio a terminar às 8 horas da manhã de hoje poucas ocorrências quase um céu de brigadeiro né plantão ex-presidido pelo doutor Vanderlei Elenilton Gonçalves dos Santos e que teve no seu bojo o o investigador Luiz Mário Ritsamatsu e o escrivão André Luiz não é duas ocorrências que se destacam sendo as duas de lesão corporal grave a primeira fato acontecido na rua Colombo Berlingeri número 134 aonde uma senhora dona Zélia o primeiro nome dela queixou-se de seu vizinho cidadão conhecido como Zezinho nome completo ela não sabe que tentou agredir e começou a ofender e ameaçá-la isso por volta das 17h30 e ela foi realmente prestar queixa já no plantão permanente da polícia civil que chegou lá depois das 18h e a outra ocorrência também de lesão corporal grave aconteceu na avenida Elias da Rocha Barro do número 290 aonde dois indivíduos discutiram a vítima aquele que saiu lesionado e por isso precisou ser conduzido até a UPA e depois precisou ter a requisição do exame de corpo de doelíquo trata-se de Ayrton José Paula de Lima esse cidadão e discutindo com uma outra pessoa de nome de prenome Luiz ele se machucou porque os motivos da discussão nenhum dos dois soube afirmar qual eram né e realmente ocasionou uma lesão corporal grave nesse indivíduo que foram instruídos pela autoridade policial aos procedimentos que deverão adotar depois do boletim na obra os dois foram liberados e cada um agora toma as providências legais se quiser então pelo plantão policial era isso que tínhamos Mateus Alexandre para os ouvintes de rotativa sonora rádio rádio vida nova liderança absoluta em jornalismo repórter Paulo Roberto agora meio dia e quatro já já pra você bola no barbante dentro de rotativa sonora Paulo faço convite se aceitar ficar comigo em bola no barbante agradeço tá então vamos lá aceita? vamos lá tá certo rotativa sonora vai a mais um intervalo comercial você está acompanhando rotativa sonora nossa rádio é a sua melhor companhia rádio vida nova frutos da terra mercado padaria varejão e açougue pão quentinho a toda hora está procurando qualidade e bom atendimento frutas frescas e um bom preço em frutos da terra tudo o que você espera para uma alimentação saudável frutas verduras e legumes fresquinhos frutos da terra avenida major novaes oitocentos e setenta e cinco esquina com a Floriano Peixoto na hora de fazer as suas compras procure os melhores preços qualidade e bom atendimento e o supermercado de Beraldini oferece a você tudo isso e muito mais com completa sessão de açougue padaria e hortifruti com frutas verduras e legumes sempre fresquinhas direto do produtor para a sua mesa e aceita todos os tipos de cartões supermercado de Beraldini na avenida tiradentes mil quatrocentos e setenta e quatro telefone três dois zero três trinta e quatro vinte e três aberto de segunda a sábado das sete e trinta às dezenove horas faça suas compras no supermercado de Beraldini Vida Norte mil docentos e dez mais 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 de um prato pra você qualidade e confiança são requisitos conquistados com trabalho sério e competente e a farmácia Ouro Verde conta com a mais completa estrutura para oferecer a você e sua família a qualidade e a confiança na hora de manipular a sua receita com laboratórios modernos e um farmacêutico sempre presente por isso na hora de manipular a sua receita vá até a farmácia Ouro Verde cuidando de sua saúde com qualidade Avenida do Carmo número quinhentos e quarenta e sete telefone três dois zero dois zero sete quatro zero fax três dois zero três três quatro sete quatro Seu cartucho acabou e você não sabe onde recarregar? É na Royal Cartuchos comércio de cartuchos em geral agora em novas instalações para melhor atender seus clientes Rua Monteiro Lobato seiscentos e sessenta e três em frente à antiga loja telefone três dois zero três cinquenta e oito vinte e oito recarga de cartuchos e toners cartuchos novos e compatíveis é Royal Cartuchos Vida Nova AIM mais música mais informação mais mais vida nova AIM Elija organização contábil mais uma vez sai na frente em Jabo de Cabal conheça o novo site www.elija.com.br onde você terá acesso a vários serviços de informações sem precisar sair de casa é a Elija sempre prestando serviços e assessoria contábil com agilidade confiabilidade e qualidade faça-nos uma visita Avenida Marechal Deodoro duzentos e dezoito no centro em Java de Cabal telefone três dois zero nove setenta setenta é a Elija melhorando cada vez mais a comunicação com o seu cliente A Rádio Vida Nova está com WhatsApp nove nove meia zero três nove dois dezenove repetindo nove nove meia zero três nove dois dezenove deixe a sua sugestão a sua mensagem a sua gravação é o WhatsApp da Rádio Vida Nova Rádio Vida Nova Loja Sonzão sempre inovando agora conta com o departamento de roupas Gé e Má moda feminina arrase no look e fique sempre na moda lindos vestidos calças blusas bores trópides bolsas e acessórios crediário facilitado faça uma visita e comprove Loja Sonzão Gé e Má moda feminina Rua Rui Barbosa seiscentos e vinte e nove no centro com telefone três dois zero três noventa zero oito Qualidade e confiança são requisitos conquistados com trabalho sério e competente e a farmácia Ouro Verde conta com a mais completa estrutura para oferecer a você e sua família a qualidade e a confiança na hora de manipular a sua receita com laboratórios modernos e um farmacêutico sempre presente por isso na hora de manipular a sua receita vá até a farmácia Ouro Verde cuidando de sua saúde com qualidade Avenida do Carmo número quinhentos e quarenta e sete telefone três dois zero dois zero sete quatro zero fax três dois zero três três quatro sete quatro segurança e garantia só na eletrofio a loja mais completa igual você nunca viu desde o básico até o acabamento tudo em materiais elétricos telefone três dois zero nove trinta setenta eletrofio vida nova aí isso é rádio sensacional festa em louvor a São João Batista no barracão de festas e córrego rico nos dias onze dezoito vinte e três e vinte e cinco às vinte horas grandiosa quermesse com leilões de prendas e assados barracas de frango e leitoa frango a passarinho espetinhos pastel batata curtida quipe recheado e bebidas show ao vivo todas as noites você é o nosso convidado especial e no dia vinte e três a tradicional passagem da fogueira você não pode perder a festa em louvor a São João Batista no barracão de festas de córrego rico você é o nosso convidado especial quanto vale o seu sorriso seu sorriso vale muito a Uniodonto quer cuidar de você e oferece condições especiais em planos odontológicos para servidores públicos municipais só o maior sistema cooperativo odontológico do mundo pode fazer isso são mais de sessenta cirurgiões dentistas cooperados na área de atuação de Jaboticabau atendimento de urgência e emergência com o padrão Uniodonto em todo o Brasil ligue para três dois zero dois meia quatro meia cinco ou acesse www.uniodontodejaboticabau.com.br Quinta barato Sabe em Ago Quinta é dia de carne e companhia no Sabe em Ago nesta quinta ofertas diferentes em carnes bovinas suínas aves peixes e muito mais Quinta barato Sabe em Ago confira Capa do Cochamone Fribo e Peça inteira a vaca o quilo onze e noventa presunto cozido resendo o quilo treze e dez filete polaca do Alasco o quilo quatorze e noventa ponto de peito sem osso o quilo treze e cinquenta e cinco Quinta barato Sabe em Ago Quinta é o dia aproveite Voltamos a apresentar Rotativa Sonora Na Rotativa Sonora é hora de falar de esporte Nas ondas da vida nova bola no guardante O lance em todos os lances na vibração da galera a emoção do gol o esporte pelo mundo no Brasil e na região e as informações do esporte amador de Jaboticabal no ar nos mil duzentos e dez da rádio Vida Nova bola bola no barbante No ar bola no barbante hoje quinta-feira nove de junho de dois mil e dezesseis a apresentação é de Matheus Alexandre e hoje em especial de Paulo Roberto Paulo bom dia Muito bom dia Matheus Alexandre amante do esporte bola no barbante o mais tradicional programa esportivo do Rádio Interiorano aqui com vocês sob o comando de Matheus Alexandre O que temos para hoje Matheus? Sobre o nosso Paulo Insatisfação Alívio no caixa e liderança em dúvida O adeus de Fred no Fluminense Paulo os seus comentários a respeito do adeus do Fred chegou a hora? Eu acho que sim né Matheus ele contribuiu da maneira que pôde não só para o tricolor das laranjeiras como também para a seleção brasileira que na era Fred esteve meio que claudicante né mas ele deu a sua parcela de colaboração sim e Fred chega ao final de sua carreira com um índice até louvável eu acho que 60% foi para bem É o acerto do Fred com o Atlético Mineiro já tinha sido realizado muito muito tempo atrás naquela discussão com o Levir né Paulo eles brigaram e para colocar pano em cima daquele boato a diretoria do Fluminense chamou o Fred conversar o Fred disse que ficaria mais um mês dentro do Fluminense voltou a treinar mas que já estava negociado com o Atlético Mineiro e assim que a poeira baixasse ele falaria tudo e sairia do Fluminense e todos nós sabemos que o motivo do Fred sair do Fluminense é o Levi Cooper Exatamente agora encerrar a carreira no Atlético Mineiro com que contrato? É Paulo, mas no meu ponto de vista quem deu o tiro no pé foi o Atlético Mineiro dependendo dos valores da negociação com o jogador já no fim de carreira embora dentro do futebol brasileiro tem aí o Ricardo Oliveira que faz a diferença hoje dentro do futebol o grafite que todos chamam de vovô grafite né que já tem uma idade avançada e vem se destacando dentro da competição do Campeonato Brasileiro e o Fred é mais um com esse destaque se chegar o Fred no Atlético Mineiro isso vem mostrar que o Argentina está indo embora é interessante observar Matheus que no final do século XX nomes como o grafite, o próprio Fred faziam parte dos jogadores de médio porte do Brasil grafite passou pelo São Paulo passou por vários outros grandes clubes e nunca teve assim um destaque maior e agora no final da carreira o grafite aí dando cartas e jogando de mão e fazendo um excelente trabalho é o que chama atenção é a idade do grafite dizem que o futebol brasileiro é o mais difícil dentro das competições e o grafite aí mostrando o seu talento aí mais uma vez pelo Santa Cruz vários times brasileiros procuraram o grafite Paulo é, tá aí o Santa Cruz time do meu amigo Givanildo é, Givanildo grande figura né e realmente o grafite encerrando bem a carreira mas quanto ao Fred ou Matheus Alexandre é aquela história né tomara que tenha uma boa sorte e que encerra a carreira por cima né é, com certeza Paulo o fim tá próximo isso não tem a dúvida ah sim outra notícia circulando é o Hever que embarca para o Rio de Janeiro e deve assinar contrato com o Flamengo você lembra do Hever Paulo? muito vagamente viu Matheus o Hever é o zagueiro que se destacou no Atlético Mineiro sendo campeão da Taça Libertadores da América ah sim foi para o Internacional não se destacou o Flamengo que procura um zagueiro que seja a liderança dentro do seu elenco o, já que o Juan está contundido chamou o Hever sentaram e chegaram a negociação e o Hever vai para o Rio para ser zagueiro do Flamengo boa contratação Paulo? olha, é um zagueiro que não, que não deixa a desejar não viu ele, quando foi chamado da responsabilidade lá no time do Atlético Mineiro correspondeu tanto é que sagrou-se junto com o Atlético campeão da Copa Libertadores da América agora eu tenho uma pergunta para te fazer companheiro Luxemburgo foi morado embora lá na China para que time que ele vai? é, e já tem substituto para o Luxemburgo lá é o Canavaro Canavaro já assumiu já o time lá da China já bateu um papo gostoso com o Luiz Fabiano já sentou com o Jadson é, e já tem novo técnico time lá da China isso vem mostrar que o Vanderlei Luxemburgo ficou para trás aí neste futebol moderno Paulo? é, ou ele quis mandar mais do que ele poderia como ele já fez em outros clubes e teve o mesmo destino mas o que, o interessante que chama a atenção Paulo, é que o Luxemburgo depois do seu último título brasileiro ele não se destacou mais em equipe nenhuma a não ser o Grêmio e o Flamengo que ele tirou da segunda divisão o Flamengo fez um ótimo trabalho lá mas não ganhou títulos e o Grêmio que levou para a Taça Libertadores da América né o restante não me recordo do Luxemburgo ter feito um excelente trabalho o Palmeiras levou a segunda divisão é, o Flamengo na sua última passagem foi mandado embora e também não fez aquele sucesso que todos acreditavam e foi para a China e pelo que pelo que está acontecendo o time ainda da China lá que ele estava comandando está na posição oitava ou seja será que é os times que o Luxemburgo está passando que não está dando o aval que o treinador necessita ou será que o Luxemburgo é o problema de todas as equipes que ficou para trás um exemplo não vem mais acompanhando o futebol como ele sempre acompanhou porque esquecer ninguém esquece né o Luxemburgo é um monstro é um técnico excelente Paulo conhecimento profundo agora Wanderlei Luxemburgo meu filho o senhor baixou de principado para a linha de ônibus urbano tá certo pega a sua cadeirinha e vai sentar lá na porta do Conrad em Punta Vandeu Leste porque eu sei que o senhor gosta de lá tá certo Wanderlei Luxemburgo um fim de carreira até meio melancólico né Matheus é mas em quesito financeiro não né Paulo não não até porque eu acho que inclusive o que atrapalhou um pouco Wanderlei Luxemburgo foi essa foi essa mescla essa mistura de treinador de futebol com o empresário mexendo com passes com atestado liberatório de jogadores sinceramente eu penso assim é e ele levou três brasileiros para lá que é o Geovânio com 21 anos que era do Santos que no meu ponto de vista foi por causa de dinheiro claro isso vem vem é está bem visivelmente né todo mundo consegue enxergar isso e o e os meninos lá é em fim de carreira que é o Jatos e o Luiz Fabiano mas os meninos hoje os novos e para a China será que seria um bom negócio Paulo olha veja bem eu acho que a formação do atleta do futebolista ela se dá aqui no Brasil se ele for terminar lá que seja na China na Arábia na Europa ele tem que se adaptar até ao padrão de treinamento lá e a massa corporal padrão físico principalmente na Europa que eles têm você sabe que é futebol força até pelo frio tem países na Europa que tem tem oito meses de frio né então a condição física ela é incutida nos atletas de maneira a criar massa corpórea que não pode se transformar em gordura tem que ser pura musculatura né e tem isso então ficam os jogadores pesados sem jogos sem jogo de cintura e acaba acaba perdendo um pouco pelo menos aquela ginga aquele molejo do jogador brasileiro na minha opinião tá certo Paulo falar de Palmeiras o Palmeiras Paulo é que vem fazendo um ótimo campeonato brasileiro se destacando mais uma vez com um bom trabalho do técnico Cuca mas pode perder a sua principal estrela que é o menino jovem Gabriel Jesus as informações é que o diretor do Bayern de Munique está no Brasil para observar o garoto e aí Paulo será que o Palmeiras pode perder esta estrela para o futebol alemão olha você sabe que o apelo financeiro é muito grande porque aí é um baião de dois né Matheus aquela história o clube tem que estar precisando realmente desse numerário e o garoto e a família do garoto tem também que estar interessado que o garoto vai ganhar muito mais da Europa isso não tem a menor dúvida né agora para o futuro da carreira do Gabriel de Jesus seria interessante essa é a pergunta que fica no ar com a resposta a coletividade alve-meira esmeraldina né os torcedores da sociedade esportiva Palmeiras bom essa é a minha opinião Matheus Alexandre se eu estou na como o Gabriel Jesus na idade dele chega uma oferta do Barcelona da Juve da Itália e do Bayern de Munique que hoje é um dos principais times tanto do lá da Alemanha quanto do mundo né vamos dizer assim o futebol alemão se reciclou né é um futebol moderno um futebol diferenciado não pensaria duas vezes até porque esses três times que você citou aí que estão interessados no passe do menino e tem o Real Madrid também viu tem jogadores latinos e tem um pouco do conceito de futebol que existe no Brasil e na América Latina de modo geral é concordo com você e ele é jovem Paulo está indo para a Alemanha ele não está indo para a China ele não está indo para a Turquia ele não está indo para um país que ele iria sumir vamos dizer assim ele está indo para a Alemanha bem trabalhado bem trabalhado e outra vai ganhar massa física vai ficar mais forte isso aí você não tem a dúvida porque eles primam por isso futuro Neymar? não, talvez talvez mas eu acho que não tem a generalidade que esse menino Neymar tem e poderia usar se tivesse um pouco mais de juízo é né eu acredito que o Gabriel aceite a Europa bom, eu aceitaria né Paulo um pouquinho além do Gabriel o que nós vamos falar daqui a pouco está o Gabigol o Gabigol fazendo seus gols na seleção brasileira falando do Corinthians na mesa Paulo Felipe Cássio Pato diretor do Timão abre o jogo e fala de saídas e também de reforços Pato hoje no Corinthians seria uma realidade? seria bem-vindo nesse esquema do Tite? olha é uma questão dele com o treinador porque o ambiente já não existe mais para Alexandre Pato tá seria uma questão de conversa o Tite na qualidade de paizão ele é meio psicólogo e meio pai colocar o Pato em condições psicológicas de voltar a vestir a camisa do Corinthians mas na verdade com a própria comissão técnica e o ambiente dentro do clube já não é mais favorável ao retorno do Pato na minha opinião Felipe indo embora para o Porto é uma grande perda para o Corinthians? é uma grande perda sim não é aquela brastempe em termos de jogador em termos de goleiro mas é um dos melhores em atuação no Brasil hoje certo? e me parece que ele está querendo muito mais do que o Corinthians pode ou quer pagar por isso também da saída do Cássio é o Felipe já vinha negociando a bolada é boa para o Corinthians que tem muitas porcentagens em seu passe e não perdeu a oportunidade já está de olho em outros zagueiros e está tentando manter o Wilson também a respeito do Cássio é o Wilson dá licença um minutinho o Wilson todo mundo não dava o menor valor para o rapaz e não é que ele está dando conta do recado é e um ótimo zagueiro o Wilson acredito que o Corinthians está bem servido de zagueiros não seria não é um grande apoiador mas é um excelente marcador justamente não seria necessidade de correr atrás de outros zagueiros a respeito do Cássio no comentário anterior eu me equivoquei falei Cássio a respeito do Cássio Cássio a sua saída vaidade briga nos vestiários ou a história no clube do Corinthians está na cabeça dele e ele não aceita o banco de reserva o que está levando o Cássio hoje dentro do Corinthians a querer sair olha o fato de perder a posição de titular com certeza isso não tem a menor dúvida além disso existe algum interesse que você saiba ou que a crônica esportiva saiba de algum outro clube pelo atestado liberatório do Cássio não estou sabendo da informação a que obtive até o momento é que o Grêmio tem interesse em contar com o jogador assim como um time europeu que ainda não foi falado o nome tem interesse no Cássio as informações que eu tenho a respeito do Cássio Paulo é que assim o Tite liberou o Cássio para ir no velório da sua avó o Cássio foi ao velório da sua avó só que o Tite disse você retorna na segunda-feira o Cássio não retornou na segunda-feira entendeu agora? uma questão disciplinar uma questão disciplinar o Tite tentou segurar o vestiário até jogou aí nos ventiladores dizendo que não conta o que acontece dentro dos vestiários mas as informações obtidas é essa que o Cássio não desobedeceu as ordens do que o Tite tinha pedido se dizendo um pouco assim no meu ponto de vista sendo um pouco maior do que a própria instituição do Corinthians embora o Cássio tenha uma história muito grande no Corinthians mas também acredito que é um pouco de vaidade do goleiro Cássio porque o Walter é um excelente goleiro e veio de muitos e muitos tempos esperando a sua oportunidade e agarrou e é um baita goleiro então o Cássio tem que ser um pouco mais humilde e esperar a sua vez ah mas tem história o Cristian também tem história no Corinthians esperou a sua vez chegou então acho que o Cássio está um pouco equivocado em suas escolhas espero que não seja como o guerreiro eu acho que o Cássio já não tem mais lugar na equipe do Corinthians primeiro por essa indisposição com o seu superior hierárquico que é o treinador Tite o Adenor Bach e segundo que esse tipo de discussão causa no ambiente de trabalho um mal estar profundo não só no colega dele de posição e profissão que é o Walter como também nos demais colegas de trabalho e na na própria preparação de goleiros do clube você entendeu a verdade é uma só o Cássio realmente acho que está dizendo adeus ao Esporte Clube Corinthians Paulista rapidamente Paulo para depois passar os resultados da seleção brasileira e fazer um comentário e entrar com a Rede Ministra Sate rapidamente só uma notícia do São Paulo o Caleri fica no São Paulo até o final da Libertadores se o São Paulo sair o Caleri está fora da da do time do São Paulo está indo para a Itália Inter de Milão já pegou seu passaporte e tudo mais é uma perca muito grande para o time do Morumbi sem dúvida se for embora vai ser uma perda enorme para o São Paulo e o Maicon? e o Maicon? aí é que está o Maicon as informações que eu tenho é que não fica no time do São Paulo tem um buchicho Paulo você sabe onde a fumaça fogo né rapidamente para entrar na seleção brasileira é que o Corinthians tinha pedido um valor muito alto para o Porto e o Porto envolveu o Maicon com a transação do do Felipe agora se se isso vai acontecer eu não sei mas as informações que eu tinha obtido antes era isso embora o Corinthians agora venha à procura de um zagueiro eu não sei se se isso é verdadeiro entendeu Paulo? é vamos aguardar os próximos capítulos vamos aguardar os próximos capítulos seleção brasileira rapidamente goleou ontem 7x1 com a fortíssima seleção do Haiti que coincidência não o placar o mesmo o placar o mesmo até o Galvão ironizou né é e o Gabigol entrou no segundo tempo no lugar do Jonas fez o seu ajudou o ataque fez teve uma boa atuação nos 45 minutos do período complementar gostou da seleção ontem contra o Haiti olha meu amigo 6x612 né bateu em bêbado é bateu em bêbado não tem não teve graça não pega não pega uma Áustria não pega uma Alemanha não pega uma Holanda né é o Equador teve dificuldades é exato Costa Rica também Costa Rica também é então agora se está assim com Equador Costa Rica se pegar um um mexidinho do Barcelona com o Real Madrid então uma outra goleada é se pegar um time da Alemanha então pode pôr oito aí é que tá é é complicado essa nova seleção essa é a análise que eu faço do jogo da seleção foi um grande caça níqueis tá foi um grande caça níqueis e nada além disso na minha opinião tá certo Paulo obrigado por sua participação em bola eu agradeço o carinho da da excelência do espaço e tô à sua disposição sempre que assim em desejar termina aqui bola no barbante agradeço Paulo mais uma vez é a estar presente em bola no barbante e quem sabe amanhã estaremos aqui de volta novamente trazendo as principais notícias tá certo Paulo tudo bem eu agradeço um grande abraço a todos termina aqui bola no barbante a seguir Rede Milícia Sate com as principais notícias nacionais e também da Igreja Católica meio-dia e 32 uma excelente tarde a todos